Em Gravataí, quilombolas e entidades parceiras do Comitê de Saúde da População Negra conheceram as belezas do rio Gravataí em um belo passeio de barco. Num dia lindo e agradável de sol em plena primavera, esse grupo chega para contemplar a natureza e as belezas do rio. A programação fez parte do projeto sócio-assistencial da EMATER com a população do quilombo Manuel Barbosa, do município de Gravataí. Dois anos atrás, no projeto sócio-assistencial, nós criamos um sábado lúdico dentro do projeto aqui de Gravataí, que é com a população negra, com o quilombo Manuel Barbosa. Aí, do ano passado para cá, a gente tem um grupo da saúde que trabalha com essas populações, e a gente intensificou esse sábado lúdico em fazer por etapas do ano. A gente trabalhou por públicos, com o idoso, com a criança, com o jovem, com a mulher. E a gente fez quatro sábados lúdicos no ano passado, um seminário, mais quatro sábados lúdicos este ano e o seminário. E daí, neste ano, na Semana da Consciência Negra, a gente resolveu intensificar um pouco mais e chamar os profissionais que trabalharam conosco, dentro de um comitê de saúde da população negra que nós temos em Gravataí, e chamar essas pessoas para fazer esse passeio, para mostrar para as pessoas algum trabalho de base que a gente está fazendo com as populações. E esse trabalho sempre é feito em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, e outras secretarias que vêm se agregando já no momento. A gente pensou em iniciar a Semana da Consciência no passeio de barco, pensando na ancestralidade, no poder da água, na questão das raízes, a vegetação que vai estar aqui ao redor, o que traz à tona toda aquela força que vem da população negra e a perspectiva de que a gente precisa pensar no futuro, trazendo tudo aquilo que eles construíram na formação do país, do nosso estado, do município, e trouxemos para fazer o passeio de barco junto pessoas que se interessaram em participar dessa caminhada, que várias pessoas nos apoiaram ao longo desse caminho. O que você está achando aqui do passeio? Bem legal. Você já tinha passeado de barco? Não, primeira vez. Está tudo maravilhoso, muito bonito, eu estou adorando. Você já tinha andado de barco? Não, é primeira vez. Ah, eu estou achando muito interessante, para mim é uma história que eu nunca tinha conhecido, agora estou conhecendo. Está gostando? Sim, interessante. É a primeira vez que anda de barco também? O que você está achando? Bom, né? Durante o trajeto, o guia voluntário da Associação de Preservação à Natureza do Vale Gravataí contou histórias do rio e a relação com os povos quilombolas. Na realidade, nós estamos chegando num trecho do rio, que é o trecho da Lagoa da Anastácia, e é uma grata relação com os quilombolas. Aqui é uma região baixa, então, conversando, entrevistando esse pessoal ali do quilombo da Anastácia, descobriu-se que era muito utilizado por carreteiros no século passado para atravessar essa região. Então, se criou toda uma relação dessa comunidade com as pessoas que transitavam, que passavam. E depois, posteriormente, também foi ocorrendo essa relação com os pescadores que subiam para pescar nas nascentes do rio Gravataí, ou seja, subiam para pescar nos banhados, que acabavam, muitas vezes, por necessidade, tendo que se abrigar aqui, quando estavam descendo. Então, tinham esse porto aqui, que é da Lagoa da Anastácia, como literalmente um porto seguro para se abrigarem de algum problema, com relação à tempestade, com relação a ter que socorrer alguém. Então, é um pessoal que a gente conversou e viu que acabou criando não só uma relação com o rio em si, e com o ecossistema, bem como com as comunidades e com o pessoal que subia, inclusive para fazer trabalho de educação ambiental nessa região. A gente viu aí algumas pessoas em contato com a natureza, interagindo aqui no rio. Queria que tu falasse um pouquinho dessa tua percepção das pessoas estarem em contato com a natureza, essa importância dessa convivência com a natureza, claro, preservando o meio ambiente. Sim, sim. É, essa relação da comunidade com o rio Gravataí, para nós é muito importante, né? A presença dos pescadores artesanais, dos próprios quilombolas, né? Esses passeios de barco, pessoal que acampam, pessoal que vem fazer trilha, pessoal que vem fazer visualização de aves, quer dizer, para a gente, isso é uma forma que as pessoas passam a ter, tendo uma relação com o rio Gravataí, não vivendo de costas para o rio, conseguindo visualizar, conseguindo estar presente nesse bem maior que é o rio Gravataí e que tem 70% de sua extensão, um rio bacana, bonito, preservado.